A CIDADE NO BRASIL Chega e vamos cruzar para um lado e para o outro Junta, cruza, 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 cruza e chega E junta, basta, junta, basta, junta, basta, junta e descansa E... A CIDADE NO BRASIL Estica, volta, estica, puxa, vá para o livro, volta e fora Puxa, puxa, mexe, mexe Agora passa com o outro pé vivo O outro pé Isso, vamos Estica mais forte e puxa, puxa Está bom? E agora é mudar o pé Roda, roda, roda Dois, roda Vem até no chão Pé no chão e volta E... É o que foi que eu estou usando no chão Vem só o sol, já disse isso E agora sem parar Puxa um à frente e o outro Puxa, 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 puxa É lá, boa Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa sobra Vamos subir lá em cima Puxa, puxa, puxa e vamos colocar a mão no chão Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa ao cuadrinho Obrigada.